Se a Fúria for campeã, dá pro League não é mais que a obrigação. Estão há quatro anos no exterior e nunca ganharam nada de irrelevante. Que sacanagem, velho! Vai ter o replay, ó. Ó, os caras foram buscar. Aí, é agora. Ó, ele foi andando pra trás. Meu! Nossa senhora, velho! Cara! Ó, ele não para. É muito andado, hein? Não! Isso é um play-off! Jogo de play-off! Mas assim, mano, o cara já fez muita merda com muita gente. Dona! Snoopy! Fuga! Os caras... Guys, a Loud Fortnite acabou por causa do Taspio, tá? Os moleques perderam a mansão que eles tinham. Todo mundo teve que voltar pra casa dele por causa do Taspio. A Loud Fortnite, ela acabou por causa dele. Por causa de um erro dele. E ele nem sequer pediu desculpa pro Caio. Nem pediu desculpa pro Leleu. Nem pediu desculpa pro... Coisa! E ele disse que ia fazer uma live pra falar pra rapaziada parar de xingar ela. Ele não fez essa live. E ela ficou sendo xingada durante a semana toda. De várias coisas. De, mano, falando que ela é interesseira. Que ela saiu alguém por causa de mim. Desmerecendo ela. Ela ficou mal pra caralho por causa disso. E ele não foi homem o suficiente de ir lá fazer uma live e falar pro público dele parar com isso, tá? Fora as outras meninas lá, que ele abre as meninas lá no TikTok e os caras no chat dele. Gozei! Gostosa! Você que é lá! E não tem filtro, tá ligado? Tipo, os caras falando, batiam a punheta e gozei. Movimento sem fazer barulho, mas não rolou ali. Ai, 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 ai! Nossa, gritou muito. Olha só o rizinho aí. Tá aí. Tá aí, tá aí, velho. Olha, tá aí. Tá aí, velho. Desculpa. Foi chamando. A cerveja é 50, 60 reais. Qualquer lugar que tu for, é fumo. Essa é a parte ruim agora. Que é maravilhosa, é maravilhosa. Olá, galera. Lembrando que este ano eu vou estar em todos os dias da BGS. Que vai ser do dia 6 ao dia 12 de outubro. Vou estar todos os dias lá usando cosplay. E vai ser um prazer encontrar vocês, tirar foto, dar aquele abraço gostoso. Então é isso. Quem quiser me ver na BGS, não se preocupe. Eu vou estar todos os dias lá. E de cosplay também. Vai ser demais, hein? Já tá no lucro. Não precisa meter esse lucro. Puta que pariu, é, velho. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! 100 mil reais! 100 mil! 100 mil! Desgraça! Filha da puta! É 100 mil reais! 100 mil! Reais! Desgraça! Mano, 100k, velho. 100k, mano. Cara... Não, essa aqui merece. Essa aqui merece. Não, essa aqui merece. Deixa eu ir aqui. Vai lá, vai lá. Pega o cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou botar que é o Necraft. Os caras são muito incompetentes. Nunca vi isso. O cara é nível 50, mano. Ah, me poupe, chat. 3 horas nesse jogo. Ele joga igualzinho aquela puta que ele faz uma fobia. Não acontece... Caralho! Calma, eu tô tranquilo. 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 Eu tô tranquilo pra caralho. Relaxa, relaxa, relaxa. Gente! Boa tarde. Eu tô tranquilo. O Necraft tem essa... Oi, tô bem pra comer. Não, não, não. Estamos aí. 24º round. Um clima de tensão instaurado. E-Lion. E-F meu camarão também, né? É. Porque eu ainda não... Já vou, já vou. Já vou causar uma discordia. Calma aí, ó. Se liga. Fica meio no seu... Ó, na moral, mano. Fica, fica. O cara pediu pra eu jogar e é a porra de um Fasmofobia do Egito, mano. Uma cópia um por um do Fasmofobia... Não, é piada. É piada isso. A gente fez um bolão das suas reclamações aqui. Vamos ver quantos pontos a gente vai fazer, mano. Pelo amor de Deus, mano. É a mesma coisa de Fasmofobia. Deu preguiça? Só que no Egito, irmão. Nossa, irmão. Dá até pra perguntar se a Bárbara Jones tá ali, mano. Chama o Galaxy aí, mano. É isso, mano. É escuro. No TikTok, os caras no chat dele. Gozei. Gostosa. Você que é lá. E não tem filtro, tá ligado? Tipo, os caras falando. Bati uma punheta e gozei. Tipo, porra, isso é ridículo, velho. Isso é ridículo. Isso é nojento, velho. Nojento, porra. Tá ligado? Caralho, mano. Porra, mano. Como que... Como que ninguém falou nada? Eu tô tendo que falar isso, velho. É o hobby, viu? O hobby, viu? Porra. Caralho, mano. É isso, guys. Mas é isso. Tô puto pra ca... Tchau. 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 Ai tá gelado. Puto... O futebol europeu mundial. É. Ai, ai Caralho, levei uma picada Minha blusa abriu Nossa, mano, levei uma picada nas costas Que até abriu minha blusa aqui Você assustou, filha? Desculpa Esse ano tá muito ruim, eu imagino Eu ouvi um monte de gente falando sobre isso Tá ouvindo, Ema? Tô ouvindo Tá com um pneuzinho ainda aí ou chave inglesa? Tá mesmo, tá mesmo Dá pra Ema Fechou Aí, Ema Qual o seu número da sorte, Ema? Meu número da sorte Seria o 590 Isso mesmo Fechou, Ema Esse pneu é pra quê? Pra eu tacar em alguém? Ema Ema, pode ser Seja feliz aí Coloca no pescoço Obrigado, obrigado Não, bota no teu carro, Ema Tchau, Ema Ema Cabeira direita, cabeira direita, cabeira direita A gente vai! Vamos lá, mano! Vamos lá, mano! A gente vai... A gente vai... Um tiro, um tiro, um tiro... Um tiro... Alpi, cara! O que é matar ele é isso aí, velho. Tomou ult e flash invertido aí, irmão. Na cabeça. Chama o pet. Chama o pet que o bagulho é gordo. E quer ver? Quero. Do frescobol, ó, ó. Essa é a maior facilidade do frescobol. O jogo que nasceu do tênis, entendeu? Não, calma aí. Eu pedi pra você tocar uma música, pô. Eu quero dar um abraço. Mas é o Bruno Henrique, né, mano? Esse molequinho. Parece... Ele tem que ter um certo. Tá bom. Uma mais história. Uma história? Sim, tá bom. Voxer, né, abençou. Falta, 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 falta. Vamos. Ah... Falta, falta, falta. Quase, quase. Falta, falta. Eu perguntei a smoke, muito difícil. O timing do flash foi um pouco ruim, sinceramente. Eu não posso jogar short. Eu perguntei.